Um destes inúmeros portais que cobrem Manaus, misturando política e fofoca, publicou uma nota que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Dinheiro ganha a campanha? A milionária Maria do Carmo Cefair, gestora do Império Fometro, se lança com força como pré-candidata à Prefeitura de Manaus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo gestora, que é, como sempre, eu gosto de ser reconhecida. E também por admitirem que é com força que estou me lançando como pré-candidata. Quanto à pergunta do título, não sei dizer se dinheiro ganha a campanha. Eu não sou política profissional, só posso garantir uma coisa, os recursos da minha pré-campanha são fruto do meu trabalho, não de dinheiro público. E não sei se todos os pré-candidatos podem dizer o mesmo. O que essa nota indica é uma coisa bem interessante. Começamos a incomodar. Estamos aqui para isso mesmo, para sacudir a política de Manaus, trazendo novas propostas e ideias que vão avançar com o desenvolvimento daqui da nossa cidade. E é claro que isso vai incomodar muita gente, o que é bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí